E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS ADC2, Thunder Killer. O título deve dizer alguma coisa como DSMS. Espera aí, mostra um negócio aqui. Sabe aquela situação quando você está na rampa, liga a aeronave, beleza, decola, chega próximo do alvo, você acessa a página do DSMS e olha o armamento. Cadê o armamento? Não está configurado. É no DCS que tem isso. Quando você está na rampa, você tem que configurar o armamento. Alguns layouts, ele já reconhece automaticamente, mas quando você carrega um armamento próprio seu, a coisa fica um pouco diferente. Por isso, vamos mostrar aqui. Para isso, vamos ter de entrar na rampa e dar a partida na aeronave. Eu vou carregar a aeronave, vou configurar e quando for mostrar essa parte aqui, eu volto. Por isso, eu vou dar uma mexida no vídeo lá para andar mais rápido. Por isso, acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos dentro da aeronave aqui. Pessoal, esse aqui não é o 2.7, não. Esse aqui é o 2.5. Esse aqui não é o beta, não. Esse aqui é a versão do DCS 2.5. Aqui, eu coloquei duas GBUs. Eu acho que era 97, o POD, 2.000 e o anti-ECM ali. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma partida aqui rapidinho. Vou naquele esqueminha, né pessoal? Vou ter de acelerar o vídeo aí. Quando chegar na parte da configuração lá, eu mostro para vocês. Por isso, acompanha aí. Eu dou partida normal aqui. Não, porque demora um pouquinho. Vocês não vão esperar, não. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aí. Acompanha aí. Beleza, beleza, beleza. Já está tudo configuradinho aqui. Prontinho para decolar. Você quer ver se está certo. Beleza, aí você decola. Chega lá perto do alvo. Aperta o DSMS aqui. Olha lá, ó. Ha, ha, ha. É, garotinho. Cadê o armamento? Está vendo essa caixinha aqui, ó? É aqui que o pessoal de terra tem que colocar o cartucho de informação das armas. Esses mansebas aqui que estão aqui do lado aqui, ó. Mas, na verdade, eu acho que é esse aqui, ó. A cara do cara lá. Está quietinho. Não fala nada, vi. Ha, ha. Tem que colocar aqui o cartucho das informações da bomba, vi. No meu caso aqui, eu estou carregando duas GPU-97. O pod de sensor, dois AIM-9. E o pod de ECM. Aqui, o sensor não está reconhecendo. Pessoal de terra não terminou o serviço. É, vi. Ah, o que acontece? Você tem que vir cá e configurar. Beleza. É, como eu falei, pessoal. Tem alguns anos que eu não piloto o A-10. É, vou ver se eu lembro aqui. Basicamente são... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que são dois, quatro. São cinco procedimentos. Basicamente, você vai para a tela aqui da direita. Com a página de CDU selecionada aqui, MSG. É, aperta até aparecer o menu do lado direito aqui, ó. Beleza. Apareceu o menu aqui. É, menu... É, também nesse load do lado direito, aperta ele. Até ele selecionar aqui. Beleza. Agora, vamos apertar o MSG aqui embaixo. Até aparecer um load aqui. Beleza. Esse load aqui, do lado direito, você vai apertar até esses asteriscos sumirem aqui, ó. Se não falha a memória, eu acho que é isso mesmo. Pera aí. Ó, já deu? Haha. Eu acho que deu. Não, acho que tem que esperar um pouquinho. Ou é isso mesmo? Se não falha a memória, é. Vamos conferir aqui. Não. Espera aí. Espera um pouquinho, pessoal. Ah, sim. Apareceu aqui. Deve pra vocês verem. Agora que o asterisco apareceu aqui. Então, você aperta aqui e espera o asterisco aparecer aqui do lado, ó. Aí você vem cá e confere. Pera aí. Pode até sair daqui. Você quer ver? Saiu. Se saiu, que tá tudo certinho. Aí, ó. Armamento configurado. O resto é profile, né? Pra isso aí seja outra história. Deu pra pegar aí? Bom, baseado nesse vídeo aqui, o próximo vídeo, eu vou usar o canhão pra fazer alguns tiros. Pera aí. Deixa eu mostrar os alvos. Vai ser esses mancebo aqui. São duas áreas de alvo. Vai ser uma com esses dois caminhões e mais esse. E a outra área com quase a mesma coisa. Os mesmos alvos, só que numa área diferente. Na verdade, eles estão aqui perto. Só que não dá pra mostrar aqui com o mouse. Deixa eu ver. Ah, não. Dá sim aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui tá aqui. E os outros? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não vai dar. Não vai dar. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Pera aí. Pera aí. Alt mais C. Pera aí. Alt mais C. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Pegou, pessoal? Basicamente, é isso. Então, no próximo vídeo, nós vamos usar o armamento canhão. Não vai ser muita coisa, não. Só o arroz com feijão. Não esquece de dar joinha. Não esquece de assinar o canal, pessoal. E, principalmente, não esquece de compartilhar os vídeos. Próximo vídeo. A, 10, C, 2. Tanto é aquilo, é ganhão, pessoal. Valeu. Fui.